Olá pessoal, vamos para mais uma pergunta do dia. A pergunta do dia vem da Marli Mendes Pereira. A Marli diz, tenho 10 cachorros, foram todos resgatados. Dentre eles, tem um que tem medo de tudo, principalmente de fogos de artifício e trovões. Sou do calmante manipulado, deixo o rádio ligado, mas nada resolve. Ele não sai para fazer as necessidades e nem faz dentro de casa, fico preocupada. Tem algo que eu posso fazer para melhorar esse trauma? Olha Marli, essa é uma ótima pergunta e eu fiz questão de encaixar ela aqui, porque muitas pessoas passam pelo mesmo problema que você. O medo de fogos de artifício é uma coisa super comum, principalmente para cães mais sensíveis, cães mais inseguros. Eu sempre falo em relação a caixa de transporte para as pessoas que tem cães com essa característica, mas tem uma série de elementos que você tem que trabalhar. Primeiro, você tem que trabalhar na autoconfiança dessa cachorra. Cães muito sensíveis, que têm esse grau de insegurança, essa sensibilidade ao extremo, você precisa trabalhar muito a questão do contato físico. Muita gente acha que tem que pegar o cachorro no colo, abraçar, conversar com ele, e não é nada disso, é exatamente o contrário. O cachorro está nesse estado de pânico, o que você tem que fazer é passar tranquilidade para ele, tá? Você tem duas alternativas. A primeira coisa que eu faria no seu lugar é comprar uma caixa de transporte que cães inseguros se sentem extremamente confortáveis, eles querem se esconder, eles querem um lugarzinho desse. Mas, o objetivo não é que o seu cão se esconda, o objetivo é que ele fique mais calmo. Então, o que é que você vai começar a fazer? Comece a fazer um trabalho de condicionamento, tá? Você tem dez cães, é bastante cachorro, exige muito de alguém lidar com dez cães. Eu não sei exatamente qual que é a sua rotina com ela e como que você lida com ela. Se eles todos ficam juntos o tempo inteiro, se você separa alguns deles. É bem complexo lidar com dez cães, você tem que ter um grau de liderança extremamente alto, você tem que saber exatamente o que você está fazendo para que você não intensifique o problema de cada um deles. Você tem que poder advogar por todos os dez cães. Eu sempre falo que uma coisa extremamente importante no nosso papel de liderança é saber advogar pelos nossos cães. Então, saiba advogar por ela. O que é que você faz para trabalhar a autoconfiança de um cachorro? Primeiro, reforce o seu papel de liderança. Como? Regule o seu afeto. Seja mais um orientador do que uma pessoa apaixonada pelo seu cão. Mostre para ela o que ela precisa fazer. Faça exercícios de engajamento e comece a dizer para ela como que o mundo funciona, tá? Como que você vai fazer isso? Comece com exercícios simples, dentro de casa. Para você exercitar com ela tudo o que eu vou te falar a partir de agora, você vai ter que fazer com ela sozinha, tá? Você vai ter que achar uma forma de separar os outros cães dela e, em alguns momentos do dia, você fazer essas atividades só com ela. Primeiro, comece a treinar, foco com ela. Comece a trabalhar movimentos simples dentro de casa, principalmente com a guia, de preferência com a guia. Cães sensíveis que tendem a se esconder, tendem a fugir de situações. Então, você vai ter que ter sempre a guia com você. Coloque ela na guia e comece a fazer treinos pequenos. Dela andar junto com você, olhar para você. Andar junto com você, separar ela parar também. Como que você vai introduzir isso? Use a comida do dia. Eu sempre falo isso. Em vez de você colocar a comida no potinho e deixar lá para o seu cão comer sozinho, use a comida do dia. Faça o seu cão trabalhar para alguma coisa. Faça com que a alimentação não seja só um momento do dia, mas um momento onde ele trabalha, onde ele engaja para ter aquela alimentação. Então, ela está do seu lado. Primeiro, comece com a guia. Põe a guia no pescoço, tira comida. Põe a guia no pescoço, tira comida. Depois, você anda com ela, dá dois passos, separa, ela para, olha para você, comida. Só dê quando ela olhar. Treine com ela uma coisa super importante, que é olhar para você. Olhar para você e pedir orientação. E agora, o que é que eu faço? Você parou, eu parei também. Olho para você, e agora o que é que eu faço? Ah, agora eu vou para o tapetinho, eu sento, olho para você, o que é que eu faço? Entendeu? Todas as vezes que ela parar e prestar atenção em você, você reforça isso daí. Por que eu falo tanto do olhar? O olhar é o processo, é como você começa o processo de comunicação. É como o seu cão sempre vai ter você como fonte de referência. Do que ele precisa fazer, ele tem que olhar para você. Treine com ela os exercícios do tapetinho. Para ela, vai ser muito mais o respeito de espaço do que o controle de impulso. Cães inseguros e sensíveis, eles tendem a ir para o canto deles e se esconder. O que é que você quer? Trazer ela para o universo social. Então, o que é que você faz? Traga ela para dentro da sua sala, coloque um tapetinho e faça o exercício do tapetinho. Olhe os meus vídeos, eu tenho o passo a passo de como você pode fazer isso. Coloque a caminha dela ali, incentive ela a ir para o lugar, assim que ela pisar no lugar, comida. Sentou? Comida. Naquele espaço específico. Mas, nunca esqueça de advogar por ela. Por isso que eu estou falando para você começar esses exercícios com ela sozinha. Quando você já estiver um pouco mais sólida nessa fase de foco, dela prestar atenção em você, dela seguir as suas orientações, comece a fazer um condicionamento com sons. Entre no YouTube e coloque lá, sons de fogos de artifício. Comece a fazer os seus treinos e coloque esse som baixo no início. Um som que não seja muito alto, só para ela começar a reconhecer. Você vai precisar da guia, porque é a primeira vez que ela ouve o barulho, ela vai querer sair correndo. Então, segura ela na guia e reforce. Faça com que esse som seja como se fosse uma música de fundo. Enquanto ela está engajando com você, o som está existindo no fundo. Conforme ela for ficando mais confiante, mais confiante, você vai aumentando o barulho, você vai aumentando o barulho. Não estou dizendo para você colocar um barulho estarrecedor no ouvido dela, não é isso. A intenção é que ela simplesmente mude a associação que ela tem com o barulho do trovão. Os cães que são assim, sensíveis, eles ficam extremamente nervosos. O barulho muito alto não é bom para nenhum tipo de cão. Mas, infelizmente, faz parte da vida urbana. Então, eles têm que aprender a lidar com isso. Enquanto você está fazendo esse trabalho de treinamento, é importante você ter a caixa de transporte. Porque pode ser que você comece seus treinos amanhã e amanhã aconteça uma tempestade e comece a chover. Ela não está pronta ainda. Então, o que é importante? Ela ter a caixa de transporte. Principalmente em situações de trovão, no meio de 10 cães, ela vai se tornar o cachorro mais frágil. Por isso, é importante você advogar por ela. A presença dos outros cães ao redor dela, isso depende muito de cada cão. Mas, para muitos cães, é muita energia, é muito tumulto. Os outros cães ficam mais agitados também. Alguns cães latem, outros ficam agitados. Ou seja, isso não vai ser legal para ela. É muito melhor você ter uma caixa de transporte, um espaço para ela, onde ela possa ir e ficar ao longo dessa tempestade. Onde ela não seja incomodada e onde ela encontre um certo conforto nesse momento. Lembre que isso é o seguinte. A caixa de transporte é importante que ela exista agora como uma medida preventiva. No futuro, você vai jogar a caixa de transporte fora? Não. No futuro, a caixa de transporte vai só representar o espaço dela. Então, assim, não descarte a possibilidade de você usar a caixa de transporte ao longo da vida dela. É importante ela ter a caixa. A caixa é o quartinho dela, é o momento de tranquilidade, é o momento de sossego. Cães sensíveis são cães sensíveis, tá, gente? Existe reabilitação? Lógico que existe reabilitação. Você pode fazer associações melhores, ela pode se acostumar com esse barulho. Isso pode não ser tão invasivo para ela e nem tão perturbador, com certeza. Mas a caixa de transporte é excelente para cães sensíveis. Eles gostam do espacinho deles, da tranquilidade deles, do momento onde eles podem relaxar. Principalmente num cenário como o seu, com 10 cães. Eu não sei a personalidade de todos eles, mas em toda matilha você tem alguns cães que são mais excitados, outros que têm personalidade mais forte, outros que são menos tolerantes. Então, você tem que avaliar o cenário por completo, mas não deixe de advogar pelos seus cães. Todos, por todos eles, como indivíduo, tá? É uma questão extremamente importante. Às vezes as pessoas esquecem disso e a gente tende a querer transformar os cães em alguma coisa diferente. Mas você tem que sempre avaliar quem cada um deles é como indivíduo. Características de indivíduo você não muda. O que você muda são associações. Então, você pode ter cães sensíveis que aprendam a lidar com estímulos de barulhos mais altos, mas eles nunca vão deixar de ser cães sensíveis. Por isso, é importante a gente saber advogar por todos eles, tá? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática. Eu posso te mostrar como que você começa esse processo de associação. Mas, entra no YouTube e você vai ver uma série de vídeos que eu tenho. Veja os vídeos sobre a caixa de transporte, o que ela significa, o que ela representa para o cão, como que você pode começar a fazer associação. E avalia essa questão dos trombões. Faça esses exercícios que eu te falei e insira os sons aos poucos. Sempre prepare o seu cão para o cenário real. Mas, faça a preparação. Não espere o momento acontecer, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo e a gente se vê no próximo vídeo.